Eu, quando vinha para cá, eu fiquei imaginando que discurso que eu iria fazer aqui em Brasília. A minha assessoria estudou, conversou com a equipe do Agnello e me fizeram um manual de obras feitas pelo Agnello. E eu fiquei pensando, quem tem que citar as obras feitas no DF é quem as fez. E eu vi aqui o Filipelli falar de obra, eu vi o Magela falar de obra, eu vi o Agnello falar de obra e não sobrou nenhuma obra para eu falar. Mas eu vou falar de uma coisa, porque também aqui eu não preciso convencer ninguém a votar no Agnello. Porque seria impossível eu vir num comício com essa quantidade de militantes e ter que falar com a Agnello é bonzinho, que é maravilhoso, que ele fez casa, que ele fez creche. Porque isso vocês já sabem. Eu acho que é importante a gente discutir um pouco aquilo que a gente ainda não sabe. E o que a gente ainda não sabe é que nós temos uma responsabilidade muito grande até o dia 5 de outubro. É importante que a gente saiba o que está acontecendo neste país. Este país nunca aceitou que tivesse um governo que priorizasse as camadas mais pobres da população. Nunca aceitou. Veja, quando este país começou a discutir os interesses dos trabalhadores brasileiros na década de 40, quando o Getúlio era presidente da República, ele chegava a dizer que o trabalhador não tinha que ter férias porque o ósseo fazia mal ao ser humano. Ou seja, o trabalhador não podia ter férias porque ele ficava em casa, porque ele bebia e, portanto, ele ia causar prejuízo à sociedade. Eu estou falando de 60 anos atrás, como é que eles pensavam. Este país tem alguma realidade que nós precisamos conhecer para saber o que está acontecendo agora. Eu não tenho medo de dizer de que Brasília nunca teve um governador que fizesse a quantidade de coisas que o Aguilero está fazendo aqui em Brasília. E quando um governo faz as coisas, a gente não pede agradecimento, porque apenas o que estamos fazendo é devolvendo, em forma de benefício, os tributos que o povo trabalhador paga neste país. Portanto, nós é que temos que agradecer a vocês, muitas vezes, a paciência que vocês têm conosco. A defesa que, muitas vezes, vocês são obrigadas a fazer pelos ataques levianos que nós sofremos 24 horas por dia neste país. E aí, meu caro Aguilero, eu queria ter uma conversa franca com vocês. Primeiro, explicando para vocês que vocês estão percebendo que eu tenho que tomar água toda hora. É porque depois do câncer, a garganta seca. Quando eu era dirigente sindical e levantava às 5 horas da manhã para ir à porta de fábrica, eu tomava o coiaquezinho, a garganta ficava boa por 24 horas. Mas agora, agora a água não resolve tudo, mas molha a garganta. Veja, veja, veja o que é que eles fazem conosco. Eles, primeiro, contar um pouco da história do que acontece, não apenas, no Brasil. Se vocês lerem a biografia do mais importante presidente dos Estados Unidos da América do Norte, o presidente Roosevelt, vocês vão perceber que na década de 30, quando nós tivemos a maior crise econômica mundial, que ele começou a criar um programa chamado New Deal, e ele começou a resolver o problema da pobreza nos Estados Unidos, a elite americana, todo santo dia, achincalhava com o presidente Roosevelt, chamava de ladrão, chamava de tudo que vocês possam imaginar. Esse homem foi eleito quatro vezes presidente da República dos Estados Unidos e passou para a história como o mais importante presidente americano. Mas bem, aqui no Brasil, eu acabei de ler a biografia do Getúlio Vargas. E eu fico assustado, Aguilero, com que um setor da imprensa brasileira e um setor da elite brasileira tratava o Getúlio Vargas. Se vocês verem a biografia, vocês têm a impressão que é hoje que está acontecendo o que aconteceu em 1950, quando o Getúlio foi eleito presidente. Depois eu li a biografia, a biografia do João Goulart. Se a gente vê o que eles falavam do João Goulart em 1963, é a mesma coisa que eles falam hoje de nós. Se você pegar a biografia do Juscelino, que não era nem um homem de esquerda, era um liberal, e vocês veem o que a elite falava dele, é quase que a mesma coisa que falam de você e falam da presidenta Dilma. Eles nunca aceitaram, neste país, alguém que ousasse permitir que um negro virasse doutor neste país. O máximo que eles aceitavam era que fosse jogador de futebol. O máximo, eles jamais aceitaram que a filha de uma empregada doméstica pudesse virar médica. Eles não aceitavam que um filho de pedreiro pudesse ser engenheiro. É por isso, Aguinaldo, que eu conto essa história em todo lugar para poder politizar a sociedade brasileira. O atraso educacional neste país tem uma razão histórica. A elite estudava. A elite fazia pós-graduação no exterior. E o pobre, a gente sabia que terminado o estilo fundamental, não tinha sequer escola técnica para esta jovem ou para este jovem estudar neste país. Olha, Cristóvão Colombo chegou na República Dominicana em Santo Domingo em 1492, oito anos antes de Cabral chegar ao Brasil. Em 1507, 15 anos depois que Colombo chegou na República Dominicana, Santo Domingo já tinha a sua primeira universidade. Em 15 anos, a República Dominicana teve a sua universidade. O Peru teve a sua primeira universidade, que é a Universidade de São Mato, da qual eu tenho o prazer de ser doutor honoris causa da universidade. A Universidade de São Mato, ela foi criada em 1550. A Bolívia teve a sua primeira universidade em 1624. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1930. Ou seja, 430 anos depois de descoberto, é que o Brasil foi ter a sua universidade enquanto universidade tal como nós conhecemos hoje. E por que que demorou tanto? É porque partilha-se do prestuposto que os negros que vinham, sabe, pra cá, para ser escravos, não tinham que estudar. O minha tarefa de colocar em prática uma ideia central. Não existe nada, não existe nada que garanta mais cidadania a um jovem neste país do que a gente permitir que ele tenha a oportunidade de estudar um ensino de qualidade e poder ter uma profissão digna e respeitada. Aguilero, você é médico. Você é médico. Eu tenho certeza que quando você estudava na universidade, não tinha nenhum negro estudando. Eu tenho certeza. porque neste país, até outro dia, a gente não via negro gerente de banco. A gente não via negro detista. A gente não via negro enfermeiro. Eles achavam que negro era apenas pra fazer limpeza, pra trabalhar na ajudante de pedreiro e pra trabalhar na roça. E nós criamos a oportunidade e não foi fácil aprovar as cotas para garantir que o negro, o menino da periferia, seja tratado em condições de igualdade com qualquer outra pessoa da sociedade. Que uma menina pobre da periferia ou um menino tenha a oportunidade de sentar num banco da escola ao lado do filho do seu patrão. Eles não perdoam o PT. Porque lá na Bahia, uma empregada doméstica, candidata a prefeita, ganhou as eleições do patrão dela, que era candidato a prefeito da cidade. Eles não admitem que seja um ex-metalúrgico que não tem diploma universitário, que tenha sido o presidente que mais fez universidade na história desse país. Ele não admite que uma guerrilheira que há uns 20 anos foi torturada possa ser presidenta da república desse país e está fazendo uma administração extraordinária enfrentando uma crise econômica sem precedentes neste século. Também, eles não admitem, Guinella, eles não admitem ver um pobre entrar numa sombra e poder comprar mais do que pescoço e pé de fango. Eles não admitem, não admitem pobre comprar carne de primeira porque eles pensam que nós nascemos para comer músculo e nós temos que dizer não. Músculo era no tempo de vocês, agora nós queremos é filé, nós queremos é picanha, nós queremos é costela. Não tem esse negócio de pobre ir numa churrascaria e ficar comendo maionese, arroz, maionese, arroz e pôr linguiça. A gente ficou esperto, a gente agora vê a maionese fica de lado, vê a linguiça fica de lado, nós queremos é a carne boa que fica por final. Eles não admitem uma pessoa pobre viajar de avião. Avião era coisa para rico, era coisa para rico. eu lembro que a primeira vez que eu viajei, eu só viajei em 1975 porque o sindicato me pagou uma passagem para ver a Brasília no encontro de presidência. Hoje eu vejo um companheiro que não sabe nem como sentar no banco, não sabe nem para que serve o porta-malas lá em cima, não se acha a porta do banheiro com medo de ficar preso lá dentro. e as pessoas não gostam. A elite gostava era de andar de avião, de avião vazio para regrair as pernas, sabe? E o pobre pegar ônibus e andar 40 horas para ir no hotel dividir os seus parentes. nós não temos nada contra ônibus mas queremos viajar de avião. Eles, companheiros, não admitem que a gente vai no restaurante de domingo que eles frequentavam. Eles não admitem que a gente faça muitas coisas. Hoje você vai no centro comercial de Brasília. Você não consegue diferenciar quem é de classe média ou quem é mais pobre porque todo mundo aprendeu a gostar de um tênis de marca. Todo mundo aprendeu a comprar uma meia de marca. Todo mundo aprendeu a sair de um shopping com uma sacolinha comprando alguma coisa. No tempo deles o pobre estava no shopping e ficava olhando e saia de mal vazia porque não podia comprar. a verdade companheiros é que a bronca que eles têm de nós não é pelos defeitos. Eles deveriam se ajoelhar e agradecer a Deus todo dia porque na hora que nós colocamos dinheiro na mão do pobre o pobre melhora a vida mas eles melhoraram muito mais. Eles ganharam muito dinheiro e mesmo assim eles não toleram a presidenta Dilma eles não tem explicação Aguilero não tem explicação sociológica a bronca que eles têm da Dilma não tem explicação econômica a não ser o preconceito. Esses dias eu gravei um programa com a camisa do PT e vieram me dizer ô Lula não é bom você gravar com a camisa do PT porque tem muita acusação contra o PT eu disse para as pessoas o dia que eu tiver vergonha de usar a minha camisa vermelha e a estrela desse partido que eu criei não há nenhuma razão para fazer política porque numa família grande como o PT tem gente que comete erros tem gente que comete abusos e quem comete abusos tem que pagar pelos abusos é como na família da gente a diferença é que nós e eles é que no tempo deles que tinha corrupção ele jogava embaixo do tapete e a Dilma tirou o tapete da sala não tem mais como jogar embaixo do tapete e a nossa militância não pode ter medo de andar de cabeça erguida de usar sua camisa de usar o adesivo do Agnele e do Filipele de usar o adesivo do nosso deputado e descender com muita honra e com muito amor aquilo que nós representamos neste país eu tenho consciência companheiros e companheiras do que nós fizemos neste país porque eu sou um retirante nordestino eu sei como é que vivia uma grande parte do povo deste país eu era um empregado até bem remunerado quando era metalúrgico eu não tinha o direito de ir em restaurante e comer muitas vezes não hoje eu vejo uma senhora pobre lá em do beirado do campo vai na loja compra as suas coisinhas chega no restaurante pega uma mesa coloca toda a sacolinha dela pega dois, três filhos senta lá e pede um lanche para comer coisa que eu nunca tive o direito de fazer na minha vida é essa ascensão é essa ascensão da sociedade brasileira você veja uma coisa Guilherme eles levaram cem anos eles levaram cem anos para colocar três milhões e quinhentos mil jovens passando pela universidade no século inteiro nós em apenas doze anos fizemos um pouquinho mais três milhões e duzentas mil pessoas entrassem na universidade os fiéis os fiéis existia não foi nós que criamos um fiéis mas o fiéis existia mas ninguém conseguia pegar dinheiro porque não tinha fiador e nem pai é a valida do seu filho porque sabe que ele não vai poder pagar qual foi a revolução que nós fizemos o governo passa a ser um fiador do estudante brasileiro da mesma forma que o ocupando empresta um bilhão para um grande empresário fazer um investimento nós temos que financiar o filho das pessoas mais humildes para se transformar em doutor porque a educação é o maior investimento que uma natal pode fazer e o Brasil não quer mais ser exportador de soja só exportador de minério de minério de ferro nós queremos ser exportador é de inteligência é de conhecimento nós queremos disputar com as grandes nações então companheiros e companheiras eu ontem vi o discurso da presidenta Dilma na ONU e fiquei orgulhoso porque finalmente Cícero nós tiramos o Brasil do mapa da fome no mundo tiramos o Brasil do mapa da fome só tem 35 países e o Brasil é um deles e hoje quando eu vejo as manchetes dos jornais disseram que a Dilma foi fazer política na ONU foi fazer campanha bora companheiros e companheiras se o Brasil que eles descrevem todo dia na imprensa brasileira fosse verdade esse país já tinha acabado acontece que o povo brasileiro já não é aquele povo que não entendia as coisas como há 30 anos atrás o povo brasileiro hoje está mais politizado ele sabe mais das coisas e ele sabe a diferença deste país de 2014 com o Brasil de 2002 quando eu cheguei à presidência da república o Brasil o Brasil é o Brasil não é o Brasil é o Brasil não é o Brasil Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma